A primeira vez que eu pensei em fazer cinema foi, eu acho que em 1989, vendo o filme Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. E com uma trilha sonora incrível, um filme super urbano, né, que se passava, se passa em Nova York e tal, com uma cidade razoavelmente parecida com São Paulo e tal. E aí eu já estava na universidade, fazia filosofia, e conhecia muita gente na faculdade de cinema, e aí foi quando eu pensei, puxa, eu quero fazer cinema. O primeiro trabalho que eu fiz foi com um ator que, coincidentemente, hoje também é muito conhecido. A gente rodou um vídeo inspirado numa obra, eu fiquei impressionado com uma obra do Nuno Ramos, chamada 111, que se referia ao Massacre no Carandiru. E eu fiz um vídeo chamado One, 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 com um ator chamado Luiz Miranda. E foi a primeira obra que eu fiz, e essa obra já foi passar em mostras de vídeo-arte, já participou de festival, e aí foi. Depois, em seguida, eu fiz um filme dentro da faculdade, chamado Gênesis 22, que também traz uma influência da cultura judaico-cristã, que o filme é sobre o Gênesis, capítulo 22 da Bíblia, a história do Abraão e do Isaac. Aí, em seguida, eu ganhei um prêmio e consegui juntar isso com uma empresa grande de entretenimento, que é a Trama Studios. E aí, tive pela primeira vez um staff totalmente profissional para fazer meu primeiro curta fora da faculdade, que é o Distraída para a Morte, inspirado numa música do músico pernambucano Otto. E aí, fui fazer meu primeiro longa-metragem, que é o Brother, que também ganhou todos os prêmios possíveis no ano de 2010. Foi um filme que eu pude contar com um elenco enorme, com um número de músicos colaborando com um filme muito grande. É um filme que teve uma pré-estreia em um dos principais festivais do mundo, em Berlim. Então, essa é a minha pequena, grande obra nesses dez anos de cinema. Todas as trilhas que tem o Bernard Herrmann, do Hitchcock, John Williams, do Spielberg, o Terence Blanchard, nos filmes do Spike Lee. Acho que o Woody Allen faz isso com uma maestria. Alguém me comentou uma vez que o Woody Allen, quando acaba de montar um filme, ele pega vários discos de jazz na casa dele e vai sonorizando, vai escolhendo a melhor música para colocar nos momentos. Então, qualquer filme do Woody Allen, você vai ouvir umas 10, 15 grandes canções de jazz e tal. A primeira trilha que eu vi no Brasil, que eu ouvi e que me chamou muita atenção, por exemplo, foi de Gilberto Gil, do filme Quilombo, que é um filme de 1988. e acho que ela é muito cantada às vezes, mas eu adoro a trilha do filme. Uma das trilhas que eu tenho, que eu ouço muito, é a trilha do filme Lavoura Caica, do Marco Antônio, do Grupo Acti, que é uma trilha que eu ouço, ouço, e até independente do filme, é uma coisa que me leva para outros caminhos. Eu acho que tem um tom fílmico ali. É impossível fazer cinema sem música. Você tem o timbre do ator, a gente, quando vai escolher um ator, tem muita coisa do timbre, daquela rouquidão de alguns atores, da docilidade de algumas atrizes. Para mim, é música também. E depois você tem todo um trabalho que é a edição de som, a mixagem de som. Talvez seja fácil você fazer um filme, sem alguma canção, aquela música cantada, com a palavra falada. É possível. Mas mesmo nos filmes mudos, se a gente for pensar que o filme mudo era projetado com um pianista atrás da tela, ninguém conseguiu imaginar ainda o cinema sem o som. Pode não ser o som. dobro estéreo, como a gente vê hoje, 7.1, uma sala 3D. Mas o cinema nasceu com uma música. O cinema é impossível. Impossível você pensar em qualquer filme hoje onde a música não seja forte.